Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha Vem, 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 com essa xereca em mim Vem, 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 com essa xereca em mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vem, 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 com essa xereca em mim Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha Caralho Me xigo hein Vou estourar sua bucetinha Vem 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 Questa xeré é Caimbi Vem 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 Questa xeré Caimbi Tchau, 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 tchau